Muito bom dia, rapaziada, que esse dia lindo aqui. E mano, hoje eu tô muito feliz porque eu vou fazer uma loucura, rapaziada. Seja bem-vindo ao vlog de 1 hora do Léo da Horte. Rapaziada, já pega sua pipoca, já pega seu guaraná, porque esse vídeo, mano, vai ser insano, tá ligado? Hoje eu estou saindo daqui de Londrina, indo lá pra São Paulo pra um evento de Velozes Curiosos do meu parceiro e amigo John Vlogs, meu parceiro. O bagulho vai ser insano. Muito bom dia, Gui. Bom dia. O que você vai fazer hoje, nesse domingo? Hoje eu tenho um quarto inteiro pra poder pintar. E eu tenho que ir lá na Leroy Merlin comprar tudo, porque eu não tenho nada. Eu tenho que comprar o bolinho, eu tenho que comprar o bagulho, eu tenho que comprar o pratinho. Entendi. Você vai mexer hoje com obra. Ô Sky, pode brigar com o cachorro? Ô, nego, Gui, olha que loucura que eu vou fazer, mano. Domingão. Domingão. Eu peguei um guincho, eu e o Thiago, estamos indo pra São Paulo no evento de Velozes Curiosos do John Vlogs. Ai, meu Deus. O carro tá indo de guincho pra lá. O guincho acabou de chegar, o Thiago também. A Lambo e o R8. E eu comprei uma passagem de avião agora e tô indo pra São Paulo, entendeu? É isso que eu gosto de ter amigo rico, mano. Tá ligado, meu amigo? Eu tenho umas ideias do nada. Eu acordei e o que eu vou fazer? Ah, eu vou pra São Paulo correr com a minha Lamborghini. Foi isso, viado. Tem que viver mesmo. Caralho, viado. Foi do nada, viado. Ah, é isso. Tá certo. Mano, foi do nada. Tipo, eu já tenho... O Thiago me ligou e falou, mano, o John me chamou pra ir lá. Vamos. Aí eu, bora. Aí eu... Ah, então bora, então. Vamos, então, pai. Vamos nessa. Vamos nessa. E olha só isso aqui, mano. O Thiago Reis acabou de chegar. Ah, periquito. Nós tá indo mesmo? Tá, mano. Do nada. Esse de olho, eu tô com medo, meu. Mano, olha isso aqui, rapaziada. De verdade mesmo, mano. Tamo indo pra São Paulo nesse exato momento. A gente pegou um guinche. E, mano, tamo indo, pai. Do neida. Do neida, pai. Domingão. Vai ter um evento muito nervoso em São Paulo. A gente sempre é chamado, mas a gente nunca vai. Até porque a gente é de uma cidade muito longe. A gente mora em Londrina. E todos esses eventos, todos esses rolês da hora que tem em São Paulo, a gente nunca vai, mano. Tipo, a gente deixa pro outro dia. E hoje eu e o Thiago decidimos ir, tá ligado? A gente falou, mano, vamos pegar o guinche, vamos colocar os carros em cima do guinche e vamos. Vamos, Thiago Reis. Vamos, Thiago. Bora, Thiago. Comprei um presente pra você. Comprou? Comprei. O quê? Coisa boa pra nós animar, né, mano? Tá ligado que eu sou um cara animado, né? Tô ligado. Primeiramente, ela começa com o Red Bull, que não existe mais. Nossa! O cheirinho que você tá colocado na lamba. Ah, mulher, que brilhado. Você tá doido? Que susto! Mano, já tô com a minha Lamborghini aqui, prontinha pra ir. Vou ligar a braba. É, bora, Thiago. Tá esperando. Bora, Thiago, bora! É, rapaziada. Eu tô muito ansioso pra esse rolê acontecer, porque eu acordei, mano, e a gente veio com a ligação do Thiago e uma mensagem do John Gorgs. Fala, mano, vem pra São Paulo que o rolê vai ser da hora. Vocês são o meu convidado especial. Então, mano, vem. Vem gravar, vem mostrar. E hoje é isso que eu vou fazer pra vocês, mano. Tô gastando um monte de dinheiro pra sair da Lichon Pina. Paguei o guicho. Comprei uma passagem avião. Pra gravar esse conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês gostem muito. E, de verdade, deixa muito like e aproveita, mano. Porque esse vídeo vai ser foda, meu parceiro. Vamo embora. Chama, rapaziada, então, mano. Lamborghini R8 carregada. Você tá doido, mano. Que sonho, velho. Que sonho é isso aqui, meu parceiro? Olha só. Nossa Senhora, meu irmão. De verdade mesmo, tô muito feliz, velho. Nossa, Thiago. Mano, nós estamos mitando muito. Estamos mitando muito, rapaziada. João, olha. Nossa senhora. João, você tem que pagar um pau pra nós, mano. Porque eu e o Thiago estão fazendo isso pra gravar um conteúdo diferente pra vocês que estão assistindo e também pra comparecer no evento. Porque, igual o Thiago falou, é mais força de vontade do que dinheiro. Lógico que é, mano. Porque, mano. Correria, viagem. Correria, velho. Sai tudo, pega a mala, sai correndo, guinche e caro. 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 De uma hora tudo caro, mano. Mano, caro. Mas... E, mano, quem tá patrocinando esse rolê pra gente poder ir deles, mano? Gostou o zuanho? É a Blaze, mano. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse rolê. E também tem a força de vontade, que o Thiago tá querendo muito ir, tá ligado? O John chamou todo mundo, toda a rapaziada de casa, mas a rapaziada de casa, olha, fala uma coisa pra vocês. Se você falar pra ir na skin, ninguém tá querendo ir mais. Tá todo mundo querendo ficar de boa. Mano, eu tô saindo do conforto da minha casa pra gravar esse conteúdo nervoso pra vocês que eu chegar lá só de noite. E vai ser foda, porque eu vou fazer ser foda esse bagulho de Thiago, né, Thiago? Não, 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 vai imitar, vai imitar. Rapaziada, então é isso. Quanto a Lamborghini tá encaixando aqui, eu vou mostrar pra vocês como que funciona a Blaze. Lembrando que é só pra maior de 18 anos. E bora lá, rapaziada. Marra minha Lamborghini aí, meu parceiro, que eu já volto, hein? Tchau. Chama a rapaziadinha, mano. Eu estou aqui, ó, no site da Blaze. E é o seguinte, mano, hoje eu vou ensinar a vocês como jogar aqui na Blaze. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e joga com responsabilidade, demorou? Todo dinheiro que eu fizer aqui na Blaze hoje, eu vou usar pra ir pra São Paulo e eu vou torrar, meu parceiro. Vou ensinar a vocês como que faz pra jogar aqui na Blaze, fechou? Seguinte, mano, primeiro você vai criar a sua conta, fazer o seu cadastro tudo certinho, tá bom? Mano, não coloca dados errados e usa meu cupom que tá aparecendo aqui na tela, LEO2022, se for a sua conta nova ou sua primeira conta. Por quê, Leo? Pra você ganhar bônus, meu parceiro. Bônus de boas-vindas, de até mil reais e quarenta rodadas graves, demorou? Ah, mas, Leo, você joga de muito, eu vejo você jogando de quinhentos, de mil. Gente, calma que o depósito mínimo é apenas de um realzinho. Pode jogar de um real, de cinco reais, de dez reais, você que sabe, tá bom? Então, calma, coloca a quantia que você pode colocar pra jogar e se divertir, fechou? Mano, então você fez tudo certinho, vem aqui em depositar. Mano, depósito pelo Pix e as retiradas são as mais rápidas, é pelo Pix também. Então, mano, você ganha dinheiro na Blaze, quer retirar? Mano, já caiu na sua conta pelo Pix também, é muito rápido, demorou? E hoje, o que que nós vamos jogar aqui? Mano, Crash 2, o jogo do foguetinho. Vem com nós, meu parceiro. Mano, aqui na quantia, hoje eu vou colocar aqui milzinho. Milzinho, fechou? Opa! Era a rodada bônus, mano! Se eu entro um pouquinho antes, eu pego, hein? Mano, então bora começar? Coloquei milzinho, o foguetinho subindo. Quanto foguete mais subir, mais multiplica o meu dinheiro que eu coloquei aqui na quantia, certo? Vou deixar até duas vezes. Vai, 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 vai. Tirei. Mano, coloquei mil reais e retornou pra mim em 2.110. Porque o foguetinho subiu, 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 multiplicou o dinheiro até duas vezes e dez, até onde que eu queria. Mano, muito massa de jogar o Crash 2, eu gosto demais. Bora pra mais um minho, então, no Crash 2. Já ganhei milzinho, com um mil positivo. E sobe o foguetinho, vai pra NASA, meu parceiro. Vai subindo para a lua, vai passando pelo espaço sideral, vai passando ali pelo Júpiter-Saturno. Mano, vou tirar no 2, vou ganhar mais mil. Toma! Sim! Opa! Aí, ó, 2.120. Mano, já sobe pra banca, 5.900 reais. Mano, eu sou muito bom no jogo do foguetinho. Lembrando que se o foguetinho explodir, antes de você retirar o seu dinheiro, você perde, tá bom? E agora a gente vai jogar o outro jogo que eu amo na Blaze, mano. Esse aqui é o que eu mais gosto de jogar, que pra mim é o Minas, tá ligado? Ele chama Minas, só que de tanto eu falar Minas, eu acho que eles mudaram o nome do jogo por culpa minha, juro. É, aqui na quantia eu vou começar com mil reais. E como que ele funciona? Aqui debaixo desses quadradinhos é repleto de diamante, rapaziada. Mano, tá cheio de diamante aqui embaixo. Só que eu coloquei aqui, ó, o número de Minas, 4. Você consegue colocar quantas Minas você quiser. Quanto mais, mais difícil. Por exemplo, 20. Bem difícil. Mano, 10. Intermediário. E aqui 4, mano. Mano, razoável, tá legal de jogar. O que você tem que fazer? Na hora que você começar o jogo aqui, bum, mano, ele vai selecionar onde que as Minas vai estar escondidas. Você não pode pegar nas Minas, tem que pegar o diamante. Quanto mais diamante, mais dinheiro você retira, feliz da vida. Se você, mano, pegar numa Mina, bum, explode, perde tudo. E aí, sem conversa, perdeu. Demorou? Então, o objetivo do jogo é pegar os diamantes. Bora lá, vamos começar. Esqueça tudo, minha tropa. Ó, um diamante, dois diamantes, três diamantes, quatro diamantes, cinco diamantes, seis diamantes, mais um pra fazer 4 mil, sete diamantes, fez 3.800 reais. Esqueça tudo, rapaziada, ó. Já tô com 8 mil na minha banca. Minha Lamborghini vai como agora? De boinha, de boinha. Falta mais uns 2 mil reais, só me conseguir, mano. Ficou 10 mil reais pra levar a Lamborghini pra São Paulo. Então, meu parceiro, vamos jogar uma alminha aqui. Bora. Um diamante, dois diamantes, três diamantes, quatro diamantes, cinco diamantes. Já vamos garantir esses 2 mil reais aqui? Boa, meu parceiro. Já tô com 10 mil, mano. Lamborghini já indo paga pra São Paulo. Boa. Mano, basicamente o jogo do Mainz é esse, tá ligado? Você não pode pegar aqui, ó, nas bombas, nas minas que ficam escondidas. Tem que achar o diamante. Onde o tanto diamante que tem a probabilidade de sempre acertar é muita, tá ligado? E é você que decide aonde clicar, aonde jogar. Mano, é aqui? Mano, é aqui, tá ligado? Pronto. É muito louco. Você tem que achar o diamantezinho, ganha dinheiro. Cada diamante, quando vira, ele multiplica, tá ligado? Ó, tá aumentando. Quanto mais vai ficando mais difícil, mais aumenta o dinheiro. Então, mano, 1, 2, 3, 4, 5, mano, é, 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 tipo assim, a média. Agora vamos começar a riscar, ó. Hum, falei, falei. Aí, mano, não tem, não tem importância. A gente já ganhou bastante grana. Aí eu ia começar a riscar, você viu? Mano, 5 diamantes é de lei que sai. Então, se você quiser parar ali, é sempre bom. 2 milzinhas, rapaziada. A ultiminha, bora. Esqueça tudo, ó. Com um diamante, vocês já viram que eu recuperei 2 mil reais. Já, se você quiser parar agora, eu ganho... Ó, vou te deixar pra vocês verem, ó. 2.222. Com um diamante, tá ligado, ó. Vou de novo, ó. Um diamante. E já ganhei mais 444 reais. Mais um diamante. Mano, é muito legal isso aqui, velho. Ó. 600 reais. Mano, tudo depende da estratégia que você for usar, tá ligado? Mano, tem várias estratégias. Dá de 1 em 1. Dá de 2 em 2. Você pode, mano, tentar tudo de uma vez. Tipo, por exemplo, ó. 1, 2, 3, 4. Mano, top. Tá ligado? Top. Não, uma. 5. Pronto. Tá ligado? É isso, mano. Parei. Tô com 15.600 na minha banca. Agora eu vou sacar tudo esse dinheiro. Vou pra São Paulo. Agora, meu parceiro, eu vou pular na piscina porque tá um calor do caramba. E, mano, vamos partir pra São Paulo. Chegando lá em São Paulo, o líder vai buscar na GR8. E de noite a gente vai pro evento. Mano, hoje o dia tá muito massa. É isso. Se você gostou do site da Blaze, mano, já entra aqui. Tá no primeiro link na descrição do vídeo. Mano, já faz seu cadastro. Usou meu código. Lembrando que pra você fazer o seu depósito é pelo Pix. Com apenas um realzinho você já faz. E também pra sacar pelo Pix, igual eu vou fazer agora. Vou pegar esses 15 mil reais e jogar na minha conta. É isso. O site da Blaze é só pra maiores de 18 anos. Joga com responsabilidade. Tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender. É isso. Clica e vai ser feliz. Bora pra piscina. Rapazinha, tá agora que você já virou a Blaze? Vamos entrar na piscina, Sky? Vamos entrar? Boa. Vem, Sky, vem. Vem, Sky. Vem, Sky. Já, já, a gente vai viajar, rapaziada. Mas antes, vamos curtir a tarde aqui em casa. Vem, Skyzinha, que o nosso voo é só de noite. Né, Thiaguinho? Bora, papazito. Vamos montar um roche e vou curtir aqui a tarde na piscina. Porque hoje, mano, o dia promete, rapaziada. Você tá doido. Bom, rapaziada, já se passaram umas 4 horas, tarde inteira. Já tomei o banhozinho, arrumei a minha mala. Thiago, preparado, bebê? Bora. Bora, pai? Bora que não é bom fazer spire. Mano, hoje a gente vai fazer babu e louco. Jamie vai levar a gente. Vambora. Vamos embora de Land Rover. Mano, eu pedi um sushizinho agora que eu nem comi. Você tá doido, meu parceiro? Pega um babu pra mim também, Jamie? Mano, já peguei esse sushizinho pra mim comer. E, velho, eu e o Thiago tá saindo mais cedo com o pensamento que tá atrasado. Porque a gente sempre perde o nosso voo, né, Thiago? Não vai dar atrasado? Não. Que relação? 5 horas. Isso faz 5 horas. 5 e 20. Então, o embarque é 5 e 20. Mas você tem que entrar antes, né, Zé? Do embarque? Não. Mas sempre se pergunte nesse negócio. Sabe aqui pra mim, por favor, guarda a mala? Bota aqui, ó. Valsse aí atrás, Thiago. Vou na frente. Mas tá atrasado, né? Tá. Eu não sei quando a gente vai se atrasado ou começa adiantado. Pra mim, vocês não acham melhor. Ó! 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 Partiu, rapaziada! Partiu, São Paulo! Chegamos aqui no aeroporto, Jamie. Vai embora com o carro. É nóis, bebê. Tamo junto, hein? Já vai dar um rolê com a gata. Esqueça tudo, meu parceiro. Ó! Falou, bebê! Esqueça tudo! Mano, partiu São Paulo. Já, já. Minha Lamborghini já tá em São Paulo. Cê tá doido, mano? Que rolê brabo. Nossa senhora! Bora! Bora, bebê! Bora! Bora, rapaziadinha! O voo deu uma atrasadinha. Ai, ai, ai! Mas agora é a hora, meu parceiro. Tamo indo. Eu gosto dessa vaibinha! Eu também gosto de indo. Vaibinha de viajando! Eu gosto de quando tá indo, tá ligado? Quando você... Tá ligado? Tá no rumo de... Não, que nós já vai jamais. Nós já tá indo. Tá ligado? Olha a sua mala ali, Thiago. Dá no rumo. Vou levar a minha. Mano, muito bom, velho. Fazer um meranque que você tá gravando aí. Então vai, vai, vai. Então é isso, rapaziada. Tamo indo já. Que lá é o nosso avião. Tá vendo ali? Boa noite. Boa noite. Boa noite. E chegamos em São Paulo, rapaz. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chegamos na cidade de São Paulo. Agora a gente tem que descobrir aonde que nossos carros estão. Então, se eles vão ser teletransportados para aqui para o aeroporto ou se eles já vão... Chegou! No evento ou aqui? No evento! No evento, rapaziada? Está na porta esperando nós! É... A gente está indo agora encontrar o nosso amigo líder, o Igor Signoretti. Esse daí, mano, ele veio buscar a gente com um R8 também, ele vai para o evento. E também, mano, ele é bravo, ele trouxe um carro para a gente levar, tá ligado, ele trouxe um avelar, mano, vai buscar nós. O bicho é foda. O bicho é foda. Então, bora lá, rapaziada, chegamos aqui em São Paulo, o bagulho é louco, mano. Gente! Então, bora, rapaziadinha, vamos para a saída e vamos encontrar o líder, mano. Aí, depois, a gente já vai partir para o evento. Então, maravilha, tudo certo para os nossos carros, mano. Pelo que a gente teve a informação, é o Lamborghini e o R8 também já está lá no evento, já está pronto para descarregar, tá ligado? Só falta a gente chegar. E aí, Tati? Mano, muito massa, né? Você está louco, velho. Mas se eu não tivesse vindo dirigindo, seria mais da hora, porque não daria tempo. Não daria tempo. Para fazer tudo o que a gente ia fazer hoje? Não. É, o bagulho foi louco. Estamos saindo aqui do Aeroporto Internacional de Congonhas e vamos ver se o líder está para cá. Aí, ó. Chegou? Chegamos. 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 Chegamos, meu parceiro. É, rapaziada! Tá, porra, a nave do menino. Olha o Tiago perdendo a câmera dele. E aí, pai? E aí, cara, aí, moleque Chama, moleque Não, bagulho louco Nossa, pai do céu O bagulho tá esquisito hoje aqui, hein Mano, hoje vai curtir demais, pai Você tá doido? Rapaz, quer no toque? Posso? Se quiser Nossa Você tá doido, mano Olha aqui, que R8 linda, velho Olha isso aqui Você tá doido, hein, rapaziada? Belezeira? Bom? E essa meca aqui? Caralho, líder, você tá grandão, hein, moleque Olha isso aqui Nossa, brabo, hein, pai Você tá doido E aí, partiu? Como que tá a vida aqui em São Paulo? Ah, irmão, tá tranquila aqui a vida Como é que ele vai fazer assim pra encostar com um amigo assim agora? Tipo, nós tá perdido agora Não, tá comigo, vambora Estamos escravo, fala, tá aqui no pé E aí? Vou passar hoje, né, pai? Não, viu, cadê o carro de vocês? Já tá indo pra lá? Mano, eu acho que já tava no evento Já tá lá? Já Lá de fora Então marcha, põe no Waze aqui, bora É isso, rapaziada Partiu, vamos pro evento Quero pegar meu Lamborghini grazeleiro Vambora Pega o R8 Mano do céu Você trocaria esse carro agora ou não? Você tá maluco, meu irmão Não, você troca, velho Você monta no R8 Como que eu ligo esse carro? Esse carro é muito lindo, mano Como que liga? É que tu botou o teu arredo Ah, esse aqui? É Mano do céu, irmão Você tá doido Vambora Chegou Cheguei, meu parceiro Deixa eu ver se tá arrombado Meu Deus Mano do céu Hoje a gente vai causar demais aqui em São Paulo Vai no toque? Vai dirigindo Vambora, então Eu vou dirigindo essa nave Bora Nossa Rapaziada do céu Essa R8, mano Olha isso aqui, meu parceiro Mano Você tá doido, velho Muito zica Muito, muito Nego do céu Eu nunca dirigi uma R8 nova dessa Não, é diferente É diferente, mano A do Thiago é massa Mas a sua Essa aqui é diferente A gente só lhe fala com o Thiago, tá ligado? É Mas de verdade, rapaziada Olha que lindo, mano Eu cheguei no carro, não sabia nem ligar Nem sabia que era no botão aqui, ó Chave demais, velho Você tá maluco Mano Que massa, né? De verdade Quando eu fui lá e vi a R2 O R8 do Thiago, mano Fiquei meio balançado, né? Falei, caramba, esse carro é louco, mano Aí eu fui e comecei a pesquisar, tá ligado? Comecei a ver uns mais novo, pá Aí surgiu o negócio de eu mandar o Corvette pegar o R8 Falei, ah Verdade Eu lembro quando o Líder tinha ido lá pra Londrina E foi pro Corvette Mano Ele colou lá em Londrina pra um Corvette E uma Porsche verde, mano A 911 Mano, mitou demais E agora tá com o V10, R8, um Vou levar o R8 golzinho agora pra lá, turbão Pra nós botar na pista Tô, mano Vamos Bora Mano, de verdade mesmo Vou levar o Líder lá pra Londrina Mano, vamos andar de carro, tá ligado? Vou pegar o autódromo de novo Que é o que nem gosta, velho Tô fazendo esse rolê de verdade mesmo Em cima da hora Porque Eu sabia que eu ia fazer tudo que eu gosto de fazer Que é viagem Rolê de carro E os Mano, os parceiros aqui de São Paulo Querendo que eu venha Já me buscou de R8, tá ligado? Porque não vim Não tem porquê Não tem porquê não vim, tá ligado? Claro que eu vim e sabendo que você ia vir Eu falei Nossa, velho Você começou a me ligar, velho Cadê o guincho? Isso aqui é o quê? Pelo amor de Deus Mano, eu não tava achando o guincho, rapaziada Esse rolê não era pra tá acontecendo, tá ligado? Hoje de manhã eu achei o guincho E eu fiquei muito feliz, mano Que eu tô vindo nesse rolê Então vambora Coloca o som aí, meu parceiro Que Ah, amor Cadê o solzinho pra nós aí? Cê tá tudo Bora Cê tá as doidas Pega o meu e o de trás, por favor Ele é pobre Ele é pobre Ele não tem dinheiro Sinal virgem, velho Sinal virgem Obrigado, hein Olha, o cara pagou até o meu pedágio, mano Que isso Mano, vamos dar uma celeira aqui no bagulho Cê tá doido, segurando, ó Vai Que porra, miado Que isso Que porra, miado Que soco que esse bagulho tá, irmão Mano do céu Cê tá doido Mano Cê tá doido Miado do céu, miado O seu carro é tipo Uma Lamborghini modificada 5V mais forte, miado E aí É um V10 nova, tá ligado Que forte, mano Deixa eu fechar esse vidro aqui Criado, como que você não morreu ainda não com esse carro Ah, irmão, tem que ter consciência, né Ah, tá Eu tô tendo muita não Vamos lá Cuidado Criado, que louco esse carro, mano Juro pra você, rapaziada Tá no Sport ali? Não Nem põe Não, põe pra você ver o Alcocas Corte Precisa mais uma acelerada Aperta aí Ai, 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 tá Bora Aperta aí, mano Aperta aí, mano Aperta aí, rapaziada Aperta aí, rapaziada É muito forte, viado Não dá pra andar, mano É muito forte Porque se acelera, cê já tá lá no outro carro Fica sem espaço pra andar, né É, viado É frigo Rapaziada Um carro que eu quero passar pela minha vida Vai ser um M8 dos novos, pai Cê acabou de colocar uma meta na minha vida Mais uma meta, irmão Vambora Quanto que custa um carro desse? Paguei 1.8 1.8? A Lamborghini vale 1.2 Trabalhar a mão um pouquinho Tomara que eu fosse comprar Já, já, Léo Vai chegar, irmão Cê tá doido, meu parceiro Que bagulho Massa, rapaziada Massa, de verdade mesmo Nossa, eu paguei um pau Gostou Bravo Cê tá doido Que rolê, mano Obrigado por ter deixado andar Tava com medo de andar tudo Ah, você tá ligado, Léo Não tem medo Caralho Vambora Cê tá doido Bora Mano, muito massa isso aqui, rapaziada Mano, eu amo o carro Forte e tecnológico, tá ligado? Mano, o carro é tudo novo, mano Tudo, tudo, tudo Coisa... Sabe painel de tal Mano, isso aqui me encanta Cê tá doido Muito massa A Lamborghini ouvindo isso aqui Já tá com ciúmes lá Mas... O bagulho é louco Já tá chegando Já tá chegando Nove minutos Dá pra sua alegria Vou fazer uns driftchones lá Isso eu quero ver Mano, eu quero causar no evento Cê tá doido Olha, é festa O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo? Os fogos ali, mano De nada Também chegou em São Paulo É festa, porra Esqueça tudo Os caras ficam sabendo Que o lado da Rorge tava na cidade Vambora, rapaziada Rapaziada Acabamos de chegar Esqueça tudo Agora eu quero sacanho Estar Lamborghini Ok, beleza? Esqueça tudo, rapaziada Chegamos Bagulho louco, hein, meu parceiro Olha os caras fazendo drift lá Nossa, eu vou descolar um carro Fazer um drift aqui hoje Eu vou Vai carrinho 8 Vai carrinho 8 Tá louco Cê tá doido, parceiro Chegamos Saímos lá de Londrina Nossa, mano Que BMW nervoso Fazer um driftinho Nossa, mano Eu queria muito ter trazido O meu 350Z Mas aí era muita loucura Pra ir em cima da hora Tá ligado? Nossa, eu acho que até Eu mandava um guet Ah, mas não dava, mano Era muita coisa pra resolver Muito Cê tá doido Onde que eu vou colocar o carro? Daí Não 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 Tá 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 Rapaziada, então Chegamos agora No evento Mano Gente, só veio pra causar Vamos ver se vai colocar Lamborghini na pista Cê tá doido, meu parceiro Chão, mano Que R8 linda Linda demais, velho Olha isso aqui Cê tá louco, pai Vou pegar Lamborghini Vou colocar aqui Esqueça tudo Olha o Thiago É batido, tá ligado Massa, né, Vivi? Pô, cê tá louco, mano Muito louco Pô, de verdade Aqui, ó Obrigado, mano Pô, olha a sua casa, velho É, tá louco, mano Valeu, mano De verdade, mano É um bagunho louco Tipo, cê vem mais tranquilo, tá ligado Que mais chegando aqui também Um apuadão Cê quer me incomodar Vai morrer Se eu mordar os caras Esse cara é louco Quando quiser, vem Estaremos prontos, meu parceiro Então vai, vamos fazer uma baguncinha Falando nisso, ó O Cris mandei mensagem Ele tá com medo de vim Não, fala pra vim Aí eu já coloquei o nome dele lá de novo Pronto O Cris, a Dani, tá aí? Não, fala pra vim Ó, tá com o nome na lista, irmão Só vem, só vem E brotar, meu parceiro Até que hora que vai? Verdade Fala pra eu trazer um whisky Traz um whisky, meu Rapaziada, chegamos Chegamos até que cedo Mano, isso aqui vai ferver de carro andando, velho Vai ferver Vamos lá pegar Lamborghini, então? Vamos lá pegar o R8 Vou pegar o Lamborghini Vou pegar o Lamborghini Ah, porra É disso que eu tô falando Esqueça tudo, meu parceiro Agora sim o ônibus vai começar Vamos embora, Bruno Ó, líder, você gosta de R8, né? Não, não, não Mano do céu Esqueça tudo Olha isso aqui, pai Eita, doido, meu bebê Mano do céu Eita, briga, masqueira Vamos embora Bora, bebê Nossa É o Narga isso aqui? É o Narga? Trouxe o Narga já Já trouxe o Narga lá de Londrina Segura aí pra mim, por favor Você viu que eu conheço, né? Que eu já falei, mas é o Narga, não tem? Nossa, pai do céu Você tá doido Mano E eu tava com a vontade de fazer esse rolê, velho Nossa Tá enxergando, é nada Aí, ó Tá enxergando É, tá doido Ai, meu Deus do céu Nossa, mano do céu Eu quero dar muito uma varquinha Ai, meu Deus do céu Esse rolê vai tá gostosinho Vai tá gostosinho Agora eu peguei a minha Peguei Bora, bora, bora Agora sim, rapaziada Chegamos Com a Lamborghini Começou a roler, pai Esqueça tudo Esqueça tudo, pai Vou causar aqui agora Vambora Nossa senhora, meu parceiro Nossa, mano Agora sim eu cheguei Mano, agora o bagulho ia ficar louco, pai Dá uma cortada, dá uma cortada Segura aí, segura aí Tá pegando asqueira Mano do céu Só, só as naves aqui, hein, pai Só nada Bora, rapaziada Bora, rapaziada Bora, meu parceiro Agora você já chegou, mano Tudo metrô Mano do céu Eu tô feliz pra caralho Eu tô feliz pra caralho que cheguei aqui, véi Foi um corre da porra Pra sair lá de Londrina Navelão pra cá Cê tá doido, mano Foi muito massa Mano, chegamos Chegamos Olha que badu chave, véi Tá acelerando Mano do céu, Thiago Tá acelerando muito Nossa, mas vai ser legal Mano, eu consigo chegar, véi Mano, aí chegou, pai Ó o Zezinho aí, ó E essa tudo Igual do Renato Só que novo Mano, de verdade, mesmo Que massa, véi Ó, já tá cheio de carro aqui Lambo tá aqui, mano Tá tudo embaçado Eu duvido, não sei porquê Para, meu lindo Ô, você não tem como tirar esse pneu Colocar eu, não? Ah, vamo aí, né Só um pneuzinho pra poder dar uma Depois eu vou dar uma voltinha Chama, véi Tô com você Eu dou uma voltinha no seu carro Você dá uma voltinha de Lambo Já tão andando, já tão na pista Já tão tudo andando, pai De nada Chama Já tá andando, já mais Tem carro lá dentro, já Beijo E o que tá aí Caramba, mano Vai ver a galera, hein Vai ver a galera aqui hoje É É Ó o Camaro, que louco, pai Olha isso aqui, mano Do novo Cê tá doido Rapaziada, conforme for chegando o povo aqui Eu vou gravando pra vocês E o bagulho vai ser doido, irmão De verdade mesmo Olá, gente Olá Tudo bem? Bom? Tudo certo Tudo certo, meu parceiro Bagulho, hein Nossa, eu tô louco pra andar, mano Eu tô tentando caçar o carro de alguém Pra conseguir dar uma voltinha, mano Já conseguiu Assim que você achar Eu tô de prova Eu tô me mordendo, velho Porque eu não trouxe 350Z Mas era muito caro pra trazer, mano Era tipo uma logística Já tá sendo caro esse rolê pra gente Pra quem é de São Paulo Já tá de boa, tá ligado? Mas... Pra nós que é de Londrina, mano E o Thiago gastou a nota Mas a Base Tá ajudando Olha esse aqui Chama, ó Mano Esse aqui é brabo Esqueça tudo O Diego Faustino Vamos dar rolê? Vamos dar rolê, rapaziada Vamos dar rolê Vamos mostrar pra vocês Olha que lindo A Ferrari Coisa fina Coisa fina, hein É, fi O bagulho não tá fraco, não Tá começando, tá começando, pai Você tá doido? Pô, depois eu vou fazer um mega videotripzão Dos carros que tá aqui, tá ligado? Porque tem carro baixo Esse é do Herbert Lou Esqueça tudo Chama Mano, tem carro de drift Tem chervete Tem BMW Mano, tem só carro chique Tá ligado? Mano, olha esse 350Z aqui, ó Chama Depois deixa eu dar uma voltinha Oi, depois deixa eu dar uma voltinha Aí você nem vê Eu tô andando já não dá Aí depois você me fala pra pessoa que te impressou pra me emprestar Deixa comigo Então tá bom Eu preciso arranjar um 350Z pra me dar uma volta Olha você aqui Chama O Joe, o Joe, o Joe me enganou É, o Joe falou que era um evento De carro, pra chegar com o carro normal Falou que era um evento de drift Foi por isso que eu não trouxe muita gente pra ele trazer de drift Que eu não sabia que era Mano, parece que o carro é drift, tá ligado? Ou na verdade a galera Tipo, ah, vou levar os carros de drift que já era É, também Pra acontecer o rolê, tá ligado? Vamos ver como que o acionado tá ligado Não para de chegar, cara Para comigo, meu parceiro Chega, chega Meu pai Graças a mim Vamos lá de Londrina Até que eu vi, meu parceiro Se esqueça tudo E hoje, vai botar um negócio na pista Vou colocar, mano Você vai dar uma volta de lambu hoje, pai Vai dar uma volta Vai fazer zerinho Vai acabar com tudo lá Eu quero ver então Vamos ver, você é louco Agora começa a chegar lá Caralho Você tava dormindo Você descomende, vinha Caralho, dá no kit aí, pai Não, mas deixa eu Pra ver vocês eu vou vir com a request Caralho, mano, da hora Você já viu seus amigos ricos? É, esses aí que são os ricos de SP, é foda Junto a vocês, quase já foram Junto a Renato Pé Você é foda Graças a Deus Graças a Deus Amém A polícia não chora, né? Vou botar um negócio Você vai se enrolar Vamos lá Vamos lá na reguinha Vamos lá Vamos lá Ah, o carro já chegou, meu parceiro Caralho 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 O bagulho vai ser sinistro, pai Caralho Bati meu tapo Ô, eu, ó Agora você Tem que levar um tapa na sua cara Porque você é de SP E não vem num rolê desse Eu sei lá de novo Eu não sabia dessa porra Você não sabia? Ô, louco Ô, o cara mora em SP Eu não sabia do rolê Eu sei que nem minha história Paneado Onde é isso? Onde é isso? Vem aí Tudo nada disso tudo Cara, o bagulho tá louco, cara Vai dar uma volta nervosa Que coisa da porra Hoje vai ser foda Vou mandar arguilha que até foi arguilha Porque tá tudo mano, não para de enxergar a gente nunca Você tá doido Bom galerinha, roxinho montado E agora eu vou transformar o rolê do John no meu rolê Ah porra Você tá doido mano, isso aqui ó É isso, não faz o arguilha É isso Tá gravando Renato falou, você foi a... Bati na porta Na esperança de encontrar alguém Caraca, que foda mano, desculpa Não encontrei nada Foi na esperança Caraca, eu tô tendo um toque Caralho Ele toca, beleza Você vai cortar a porta do Renato e o Maldina? É rapaziada mano, tem muita gente faz isso Não, não me entendeu cara O cara que faz de São Paulo, chega na porta de casa Mas não tá em casa, mas como a gente tá a gente já tem Crescei, bati na porta Tem a hora certa de coesão com o Marcelo É verdade não Coesão é da prima fita É verdade mesmo É verdade mesmo Mano, quem tem o Cauê de Cameraman? Aí, essa daí ninguém viu né Não Essa daí é o que logo não mostra Não Mano, que rolê da hora Muito zica Eu tô encontrando vários parceiros Que eu conheço só pela internet Tá ligado? Eu troco ideia Mas eu nunca vi pessoalmente E esse GTR chegando aí rapaziada Arroba a cena ou não? Olha aí Você tá doido meu irmão Que isso É aí me dando barreira Tá de boa? Mano, foi esse cara aqui Que me emprestou a Lamborghini Pela primeira vez Pela primeira vez Dirigendo a Lamborghini Foi a dele Fiquei feliz Você pegou a mão Mano, e amanhã tá aí Tá aí? Tá aí Eita Agora eu quero dar uma volta Aí, vamo Vambora Eu sei que a sua tá errando pra cara e tal Mais cara do que a minha que eu tinha Peraí, de verdade mesmo Eu não vi você chegando Demorou Eu tô entendendo mais nada Eu tô entendendo nada, mano Vambora Bora, Thiago Mano, se liga nessa Porsche aqui, meu parceiro Esqueça tudo Mano, brava demais Chama Mano, que massa E aí Pode ir De boa? Boa, é o Braia chegou É o Braia Salve Esqueça tudo E agora ele entrou-se diretamente de Londrina pra você Meu carro já esperando Mano E aí, tá suave? Tá suave E aí, Dani, Dani Tá aqui no cantinho E aí, Cris Leão E aí, Dani Pode ir Para aqui dentro É, para aí dentro Porque agora já lotou Tá, na direita aqui, né É, na direita Ô, eu tô no final do box lá no final Tá lá? É Fechou? É que eu tô com a arma saindo dentro Mano, eu saí do evento Pra receber o Cris Leão A Dani vim E falar onde que ela estava Porque aqui dentro Tá pegando internet Mano, se liga No carro do Braia De verdade, véi Olha isso aqui, mano Que coisa louca De verdade mesmo Chave demais Chave, chave Olha isso aqui, mano Muito louco Você tá doido Meu irmão Chave, hein, pai Muito massa É o cara que eu queria conhecer Eu, Chave Mano, vamos lá Mano, de verdade Que carro foda Chama, meu parceiro Mano Massa Esse aqui é a chave também, hein Pensa num carro forte Você tá doido, mano Mano, eu tô apenas começando, hein, rapaziada Muito foda Olha isso Você tá doido É, o Léo Léo, Zera, Léo, Zera Tá, foda Mano, não é isso Aqui você tá calçando, meu parceiro Tô cifada Mano, é muito carro Tem muito carro Você tá doido Mano, minha mão já tá pesada Com esse merguilho aqui O bagulho tá louco Rapaziada, esse vlog vai ter duas horas Vamos embora Vamos, meu parceiro Prontou Que isso, demorou Demorou, acalmou Olha a troca Que sazinha Ai, ai, ai Os caras vêm diretamente no Mano, eu fiz um 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 Tudo aí, viado, não vai fazer bagulho Vamos embora Vai dar pra tua live hoje Depois de madruga, nós tá Que é o rolêzinho, tá bom, né Bora, tamo com os caras Vamos fazer bagulho Vamos lá, rapaziada Não tá o narguilho pronto aí, não Não, deixa eu ir Eu montei o narguilho Tô tentando chegar no box Não consigo Um monte de gente que chegou agora No rolê Tá pega Mano, o bagulho tá louco Mano, esse roxinho deu trabalho Eu vou ficar de montar, hein Eu acho que o nome do evento Tinha que ser do Las Furiosos Não é grito impossível de você montar Vamos embora, agora tem do narguilho Ó o pegador Ó o pegador Ó o pegador Um cara de CRE, Lamborghini Agora foi, Thiago Pô, chegou todo mundo, mano Não tem boa, não Bate, não Agora, agora Vamos fazer o seguinte Mano, de verdade Mas agora Vamos fazer o seguinte Vai, vai Ficar um roxinho Pegar gatinho Comentar a rapaziada que chegou Porque chegou muita gente da hora Chegou, mano E mano Vamos aproveitar que já que a pouco Eu vou colocar a plana Pô, pô, pô É isso Esperar agora Vai ter um vídeo com o final que eu vou gravar, hein Bora Bora Chegaram, chegaram O bonde do rolê Chegamos De SP tá formado Agora a NASA vem Polícia vai encostar aqui Manda prender todo mundo Oi, Dani Ah, por cê Tó Ah, Dani Nossa, Léo Nossa, Léo Você ganhou E a minha De você Pô, essa foi Só vou enviar No vídeo ainda Pega essa parte Manda no meu WhatsApp Pra mim Mano Eita, pegou a nave Eu trouxe a lixo A branca de neve A branquinha É a cura Mano, massa, hein Você é louco, massa Massa pra caralho Massa pra caralho Puxa, deixei meu óculos aqui Olha eu perdendo Obrigada, eu perco as coisas Agora chegou a nossa vez Mano, tava louco pra chegar a minha hora Cê tá doido, meu parceiro Mano, já desliguei o controle de tração Segura aí pra ligar Tiago, tá aí É, mulher Vamos ver se é louco Mulher é doido Tem que ter coragem pra vir aqui Meu Deus do céu Tá, pega Olha o seu raro aí Chama Vai rapaziada Entramos na pista Mano, precisava dar uma esquentadinha na lã Primeiro eu não preciso fazer qualquer coisa Segura aí Merda Não vai roubar a cena nessa porra, meu Nervoso Nervoso Nossa, vai ser fácil Aí, virei filmei aqui Meio que foda-se É, virei filmei aqui É, virei filmei aqui É, virei filmei aqui Olha o speed E aí, John Vamos fazer a coisa com você? Deixa eu tocar Deixa eu tocar Você vai comigo? Vai no passageiro, pô É, então bora Vai no passageiro Então vambora Joga ele aí, joga ele aí Não, mano Você tem um carro sexy ass, mano Que que ele falou? Que seu carro é lindo Ah, ele que é Estou esse carro, mano Vamos embora, vamos embora Vai tirar o carro, hein Vai tirar o carro Aí, vai tirar o carro Mano, muito massa, velho Mano, muito massa, velho Mano, o fato que eu não quero ninguém pra segurar, velho Não sei nem falar com o gringo como que segura a minha câmera Pô, fala pra quem segurar a minha S7 enquanto eu ando com ele, hein Que eu não vou conseguir dirigir e andar com ele ao mesmo tempo Consegue Consegue? Consegue Mas é pra fazer drift ou só bate-pé? Faz drift pela pista Vai ter uma cassete na mão? Tá alando ele Hã? Acaba com ele Vá, vá, vá Ele vai tá gravando live? Vai, vai até ouvir Bicho, piorou então Tiago tá aqui, o homem Fazendo a graça É, moleque Tá curtindo? O que você quer que o Noi faz? Brinca Então bora A pista é de vocês Então vai Vem de Londrina pra gastar pneu, né? Bora, eu tô comendo novinho, pai Tá valeu fritar Só vai Só vai Ei, eu vou pegar meu Rory Speed, eu vou pegar meu Rory e põe ele Eu tô fazendo o que? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Sim, pai Ei, eu vou pegar Fica no meio que eu vou fazer drift pra você Vem de Londrina Vou pegar meu Vai, vamo de Londrina Cadê o Boca? Tá ali o Boca Só vai, só vai e faz a pista Faz a pista Come on sexy ass boy, try this Lamborghini for a fuck you look Oh, oh, oh Ah, shit, whoa, 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 ah, fuck, fuck, damn, nigga, ah, shit Come on, fucking go I just broke this fucking camera, I just broke this fucking camera Mil Dales, Mil Dales, Mil Dales, this crazy ass Brazilian, oh god, what the fuck is wrong with this dude Oh, shit Wait, what, it broke Come on Come on Come on Come on Come on Yeah, sure, yes, yeah, Betty Betty, whatever the fuck you said Do that shit, baby, do that shit, 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 do that shit Bro, can you drive? Chad, this nigga can't drive I don't think this nigga can drive, bro He's like fucking up how to See, look, Chad, he's pulling over and shit Huh? Bro, you know how to drive, bro Yo, bro, I don't think your car ready for this Wee, wee, wee Goddamn, boy Huh? You cute as fuck, man What now? Yeah I love it Mais um? Mais um. Feio ou não? Feio? Só, só? Ok, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, tá, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Bada, 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 bada. That's really okay, we're good. We're good, we're good, we're good, we're good. We're good. We're good, we're good, we're good. Yeah, it fell off. Sorry. I knew that shit was gonna happen. Oh my god, my fucking knee. God damn, this shit is fucking crazy. These crazy-ass Brazilian cars. Y'all be fucking, bro. Bro, it... Yo, the build-up of that gas canister, bro. Que isso, que isso? Call that build-up of that gas canister. Nossa! That fart, bro. That fart almost made me pass. Fuck, yo. Yo, check yourself. What? What? Oh, it's working, it's working. Oh, it's working. What is for a bitch on the face? Onde está a câmera? É para... Oh, porra! Sim, saiu. Desculpe. Eu sabia que isso ia acontecer. Oh meu Deus, eu sou f***ing negra. Meu Deus, essa coisa é f***ing louca! Mano, olha a resenha dos caras aqui, velho. Não! 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 Nossa, velho! Os caras colocando o dedo no... Que é isso? Ei, foi na hora! Foi nervoso! Não, não, não. Mano do céu! Ô, deu uma rodada de lamba, velho, que eu pensei que ia parar lá no muro. E aí, mano? Ô, dá muito escorregadinho. Não, na hora que desliga, vai muito rápido. Vai muito? Mano, se liga nesse rolê, rapaziada. Que f***! Massa pra caramba, velho! Cê tá doido! Olha a ferrada do John aí. Chama! Mano, o povo tá colocando o dedo na bunda. Mano. Pra passar no cara. Mano, tá fazendo o dedo na bunda. Tô! Tô fazendo o dedo na bunda! Eu não entendo nada que ele fala, mas não é engraçado. O John tá fazendo uma live ao vivo, rapaziada. Pelo que eu entendi, um colocou o dedo na bunda, passou na cara do outro e na volta. E o bagulho louco, eu não entendi muito pra brinca não, mas tá bom. Quantas fotos? Quantas fotos? Smel my finger first. Yes, bro. Smel, smell it. Smel it. Smel it. Ah, caralho, ó. O Thiago pegou na mão dele. O Thiago pegou na mão dele, viado. O Thiago não sabe. O Thiago não sabe, mano, que ele colocou o dedo na bunda. Mentira. Nooo... Ele tá dando risada. Ele tá dando risada. Mentira. Caralho, viado. Que rolê é esse? Olha toda gente que tá aqui, pai. Chamei o Cris aqui pra dar um rolêzinho comigo. Vambora, vambora. Tá preparado? Tô. Tô com um pouquinho de medo, mas vambora. Vambora. Tô com um pouquinho de medo. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Olha, bem curtinha. Nervoso, né? Nossa, muito fana. Rapaziada, que louco. Eita, porra. Rodamos. Rodamos. Rodamos, caralho. Vamos fazer também aqui? Caralho. Eita. Caralho. Caralho. Nossa, sim, cara. Eita, pois... Pô, vai, vai! Caralho. É muito foda, pai. Muito foda! Massa demais rapaziada, você está doido Mano do céu, que massa rapaziada Fizemos um zerinho ali, causamos demais Causamos demais Como desarma esse aqui o lounge? Como desarma o seu lounge? Ixi, o seu é muito tecnológico, o meu é 2010 É só apertar o botão, desarma o seu, tem um monte de coisa Nossa, aí ó, fez o lounge com o outro Gostou? Muito foda, mano, estou tremendo Está tremendo? Mas muito da hora, você é louco Tirando o bagulho, parece que está tipo um sabão nas rodas, né? Está molhado, o bagulho escorregadinho, rapaziada Nossa, é muito massa, velho Que evento louco, mano Você está doido? Olha o Thiago, está indo lá, vamos ver se ele vai fazer um drift Olha lá no fundo, olha Correu, virou Ele está só correndo, mano O Thiago está correndo, hein, moço Olha lá Olha ele vindo Nossa, não jogou de lado nenhum pouquinho Será que vai girar agora? Acho que ele vai girar, acho que ele vai girar Ele vai girar Ué Não girou Água Nossa É, o Thiago não conseguiu, mano É muito difícil, porque o carro de drift, mano Não é muito mais fácil É isso aqui, mano É uma Lamborghini, o bagulho é um sabão É esquisito o carro Mano, de verdade mesmo Olha isso aqui, pai Olha É muito massa demais Vamos ver as conquistas na nave dessa Alô, Cris Alô, é nóis Agora é a Dani Agora é mais fácil Dani, Dani Vamos dar uma vartinha Ô, Léo Você vai rodopiar também? Vou dar uma rodopiada Tá com a mão, Léo Tá com a mão Esqueça tudo Tô com o Léo Chava, filho Vambora Vambora Dani, segura aí Quero ver assim Você segura aqui assim? Aham Que isso, tudo, bebê Vambora Vamos que vamos, Léo Vambora Vambora, Dani Léo, Léo, Jesus Mãe de Cristo Léo, não tem isso, mas Léo Ó, bagulho da merda Não, não Vambora 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 O Léo é um toque, você tá maluco. É massa, né? Nossa, muito toque, Léo. Você tá maluco? O bagulho é enxame. O bagulho é muito massa, velho. Curtiu, curtiu, Léo. Massa, né? Tô na filinha, já quero tô na próxima. Caralho, bagulho é simples, fica tremendo, ó. Liga. 2 minutos. E aí, vai mais uma? Bora mais uma? Não, não eu. Ah, uma outra pessoa. O William tá querendo também. Vamos, chama ele lá. Não demorou. Vai ser massa. Caralho, tô tremendo, eu saio aqui e vou desmaiar pro lado. Bora o William. Preparado, meu parceiro? Rapaz do céu, vamos ver isso aí como é que tá, hein? Mano, é massa, pai. Vamos ver, pegar o cintão aqui. Ela ficou assim, ó. O bagulho é louco. O bagulho é louco. Vamos lá. O bagulho é louco. O bagulho é louco é louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bagulho é louco. Vamos lá, vamos lá. Dasco. É louco ou não? É louco ou não? É louco ou não? Pai, foi muito louco! Margo é louco? Meu Deus do céu! Margo é muito rápido, né? Muito forte, velho! Nossa, demais, velho! Olha isso aqui! Mano, coração aceleradaço, velho! Nossa, mano, muito foda, velho! Ô, Boca, cola aqui comigo! Fazer um zerinho de Lambo! Cola aí! Cola aí! Caralho, de verdade! Curtiu, bebê? Massa pra caralho! Amiga, ele tá muito potente! Muito potente? Ah, não quero entrar, hein, amigo! Você é o próximo, então! Fechou, bate aí! Vai, Boca, vem rapidinho! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Devagar, cuzão! Ô, vou devagar e a gente vai fazer um zerinho, demorou? O que é isso, mano? Um zerinho? Um zerinho? Tá ligado quando o carro fica fazendo um... Mas por que você vai fazer isso? Pra nada de tirar uma brisa de Lambo! Mas é perigoso não, né? Mas você dentro do carro não dá nada! O ruim é eu bater o carro, que aí eu vai dar prejuízo, né? E eu também! Você também? Não acontece nada com a gente, não? Você bater o carro? Mano, talvez a gente... Ai! Mas não dá nada, você tá de cinto! Mas e aí, m**** de cinto? Tá de cinto? Mas aí não... Não, filha! Cinto! Tem a câmera na mão, hein? Não, aí vai o Sênec, daí... Grava você, grava eu, grava nós, grava o que você quiser gravar! Cuidado! Assim, será que tá bom, velho? Eu acho que tá, hein! Rapaz, pra eu segurar as minhas coisas, velho! Hã? Eu vou segurar na onde? Cê vai segurar? Se... Segura na porta ali, ó! Tá! Aí, ó! Melhorou? Toma cuidado, mano! Pode deixar, meu parceiro! Bora, busca! Bora, busca! Bora, busca! Segura a casa! Calma, velho! Calma, velho! Calma, velho! Calma, velho! Tô segurando, velho! Ó, velho! É louco, velho! Ó, que perigo, velho! Sai de lado, velho! Calma direito esse bagulho aí, Alex! Ó, irmão! Eu vou segurar a onde, velho! Ó, vamos fazer um zerinho aqui! Tá nervoso, ó! Se liga! Mas não é perigoso não, né? Ó! Vou colocar a primeirinha aqui, a segunda não vai! Tá preparado? Ó! Colocou demais, já o louco! Calma, velho! Acabou! Acabou aí, né? Acabou, né? Acabou, né, Zé Lio? Acabou, Zé Lio! Acabou, Zé Lio! Acabou, Zé Lio! Pra que mais Zé Lio, pô? Ó, vamos fazer um bonitinho! De novo, velho! Ó, mais um, ó! Mais bonitinho, ó! Ó! Segura! Fala isso não, pelo amor de Deus, é o impacto que dá. Olha o impacto que deu, rapaziada. Vamos lá. Mas foi bonitinho, né? Foi bonito que sou o caralho, mas perigoso também, meu amigo. Gostou? Ah, caralho! O importante é que você gostou. Essa Lamborghini aqui é só pra fazer drift, né? Não, esse aqui é meu carro... Do dia a dia? Do dia a dia, que eu gosto muito. E agora foi com o pneu. Agora foi com o pneu todinho. Acabou o pneu. Porra, rapaz. Que perigo. Será que eu gravei certo, velho? Eu acho que não, mas tá tudo bem. Valeu, meu caro. Pô, mano, obrigado, viu? Ô, louco, tamo junto, caralho. Louco. Por isso que você tá saindo correndo. Calma, deixa eu parar o carro, meu filho. Deixa eu parar o carro. Ah, que bizarra foi essa, velho? Cadê o Renato Garcia? Hã? O Renato Garcia. O Renato Garcia ficou... Aquele viado não veio. Mano, foi massa. Tem que ver se sobrou pneu agora pra mim voltar embora. Tu vai embora com esse carro? Não, acho que eu vou embora de guincho. Yeah. Anda muito, muito carinho. Tá ligado? Mano, que rolêzão é esse? Bagulho louco? Louco demais, é louco? Tá até mole. Mano, foi muito massa. Se liga aqui. Massa, né? É. Você sabe dirigir? Sei. Você quer dirigir? Quero. Mesmo? Ah, bebe. É perigoso. Eu sei. Eu sei. Você vai dirigir? Aham? Memo? Memo. Ih, aham. Quer que eu dirija? Eu deixo você. E eu sei dirigir, viu? Eu deixo? E eu tenho. E eu vou, e eu vou. Tá, agora vai ser o povo do drifteiro. Mais tarde você dirige. Já é. Tá, você me chama e eu dirijo, viu? Demorou. Se não eu voltar pra pista com os carros, você vai dirigir o meu carro. Já é. Mano. Que idade você tem? Hã? 16. 16? Emancipado. Emancipado? É. Emancipado pode? Pode. Eu acho que na pista pode. Eu acho que pode. Aqui é cartódromo. Na rua não pode? Não pode. Vai ser um perigo deixar o Boca dirigir o meu carro. Mas você vai dirigir devagarzinho. De boa, de boa. Só pra tirar uma brisa, gravar uma história. Pode dar uma onda, uma onda. Viado, você viu que o bagulho é forte? Eu. É, toma cuidado. Demorou então. Comigo, pai. Mano, quero só ver. Seu bocadas. Vai aguentar o bagulho. Chama. Foi? Não, viu, pai? Qual que é o da hora? Me chama ali, por da hora que eu não. Demorou. Vou chamar você. Vou chamar você lá. É. Vou chamar a merda mesmo. Tá doido. Vou chamar o Boca dirigir a minha lâmpada. Vai bater meu carro? Tá maluco? Mano, será que eu chamo ou será que eu não chamo? Tô com medo. Mano, mas foi muita brisa, velho. Foi muito. Mano, foi muito massa. Você tá doido? Cara, tá, cara. É, isso, rapaziada. Que o lezão foi esse? Você tá doido? Mano, do céu. Massa demais. Vem, vamo. Mara, o bagulho foi novo. E aí, Dani? Vamo, você sumiu. Cadê você? Eu fui com o Thiago também. Ah, então demorou. Ah, então demorou. Adrenalina, colherão. Agora voltou os carros de drift a andar. Olha os carros de drift, mano. Os carros de drift é muito... Ai, rodou. Tá, pega. Mano, os carros de drift é muito massa, velho. Mano, eu tô tentando fazer drift com uma Lamborghini, tá ligado? Tipo, é muito... Mano, fazer drift Lamborghini é foda. É muito... Deixa eu ver o pneu. Nossa, meu pneu tá careca, viado. Acabou. E como que estoura esse pneu, né? Hã? Como que não explodiu isso? Não sei. Ô, Neymar! Ô, Neymar! Ô, Neymar! Ei, ei! Cala aqui! Neymar é igualzinho, hein, mano? Neymar é igualzinho mesmo! Ei, Vindonca! Ei! O que que foi até com o meu carro aí que eu devolviu até agora? Mano, sei! Deixa eu falar, deixa eu falar. Ah, mano, olha... Você entende, irmão! Posso aproveitar? É verdade, irmão! Chico! Eu posso, eu acho massa. Tá bem, pai? Tem mais! Posso aproveitar? Vou fazer um merchan? Ah! Eu tô... Assim, eu tô lançando... Tem que vender alguma coisa na internet pra se tornar rente. Entendi! Se você não consegue... O Neymar, o Neymar tá quebrado. Eu preciso vender curso na internet. Não, não é que tá... Não, não é nada de curso. Entendi. Mas tem que vender algo pra se tornar um novo milionário. Boa! Inclusive, eu tô lançando a minha nova linha de perfume. Eu queria que vocês, né? Essa porra é... Não, 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 não. Essa porra é perfume, né? Não, 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 não. É perfume, é perfume. Só aqui, ó. Só no ar, aqui. Ah, vai tomar... Filha da... Nossa, merda! O bagulho é cheiro de burra! Vai vender pra caralho! Caralho! Filha da... Neymar jogou merda na minha cara, irmão. O Neymar cagou na minha cara, irmão, cara dele. Pensei que ele ia vender um rock de marketing, sei lá, pra ganhar dinheiro que é internet, esse bagulho. Quem andou aqui, quem andou? Todo mundo andou? Todo mundo andou. Aê, caralho! Me arrepou! Aê, é hermoso, velho. Que rolê, mano. Eu queria fazer isso, Lamborghini. Mas não dá dando, velho. Não dá, viado? Não dá. Ó, ali mesmo, ali, viado. Ó, quem gravou aqueles Erika? Ah, eu quero esses caras. Eu tava atrás de você gravando tudo. Aê, lá ele atrás, Vinicius. Ei, 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 ei. Eu tá aí, mano. Ah, mano, muito bom, velho. Você tá doido. Amei. Mano, eu tô cheio de fundo na minha cara agora. Eu andou só um pouquinho. Ah, você tá... É, eu fiz com speed, mano. Eu fiz, mano. Caralho, mano, isso é bom, mano. E ele? É, eu fiz, mano. Mano, meu irmão. É, viado. Muito bom. Assessor, pega na live do... Vai quebrar meu aerofol aí, meu parceiro? É mesmo, velho. Vai dar a divisão Torais. Não sei. Esse barco tá indo pra lá. E eu tô sempre, meu. Também, mano. Ah, e eu nem gastei o meu. Nossa, mano, eu gastei, hein. Olha, tá liso, mano. Já era. É isso, rapaziada. Vamos curtir o rolezão agora. Que bagulho tá louco, mano. Não sei nem quanto agora de vlog tá esse vídeo, mas... Tá insano demais. Você tá doido? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, rapaziada. Depois de muito tempo, mano. Acabou o evento. Todo mundo já tava montando os carros pra ir embora. E, mano, foi muito foda hoje, velho. Agora são duas horas da manhã já. Mano, geral. Curtiu muito, tá ligado? Pra agradecer aí o John, mano, por ter me convidado. Troquei ideia com o John, mano. Já chamei ele pra ir lá pra Londrina. Mano, a gente vai fazer a Casa do Lago 2.0, mano. E o John tá convidado. Só vou ver as datas, mano, que dá pra ele ir. E eu também. Esqueça tudo, pai. Hoje foi incrível. Mano, e eu dei um migué no Boca. O Boca de 09. Porque o menino, ele queria andar no meu carro. Você tá doido? Eu falei que ia deixar, mas depois eu falei que não ia, não. Você tá doido? Achei um homem. Mano, quero te agradecer, irmão. Curtiu pra caralho. Mano, vi, velho. Eu tô devendo ir pra lá agora. Agora você tá lá, né? Uma vez vocês vieram, pô. Ô, louco. A primeira vez que você me chamou. A última vez. Foi lá no meu aniversário e olha, custou pros caras saírem de casa, viu? Mano, a gente não tá de volta nem a pau. Ô, Thiago. Caralho, mas você tinha entrevistado 17 anos, viado, no seu aniversário, quando a gente foi? Porra nenhuma, de... Agora, do cassino, vocês foram também. Ah, é verdade. 22. Não, de 23. É, 22 ou 23? 23. É que você não sai de casa, viu? Tá achando que era 17. Nego, é verdade. Vamos fazer o rolê. 24, irmão. 24? Ô, tadinho, tá muito velho demais. E você? 30. Se eu tô com 24, tá... Já vai fazer outro boneco, já? Já. Olha lá, já tá no caminho. Em breve o homem vai tá na gringa, morando lá, né? Ô, pai, querido. Vai falar? Um tempinho. Pelo menos um tempinho. Quatro meses? Seis meses. Mas vai todo mundo, mano. Vai todo mundo. Quero arrastar todo mundo. Nada que você falar. Muito viado. Mas tá correto. Nunca me abatido aí, viado. Vocês vão gostar. Mas é uma coisa que eu digo pra todo mundo. E o jeito que a gente fez no rosto, a gente... Ah, não. Aqui é bom. Nós não queremos trocar aqui, não. O país, a energia. É, não. Não queremos... Ah, mas você pode colocar no banheiro do mundo. Eu vou e vou. Aqui é uma energia. Por que que nós quer três meses? Porque nós é em um monte. Nós não conseguimos fazer o que nós quiser. Se precisar de uma casa, eu tenho um parceiro e família. É? Ah, não. Aí é coisa boa. Network. É, network é o negócio... Aí vai ser direto com o dono da casa. Faz um precinho tipo, eu acho que é 5, 6 mil dólares o mês da casa. Casona. Casona. Casona, 8, 9 quartos. Nossa. Aí, ó. Casona gigante. Todo mundo confortável. E você vai em baixa temporada, tipo, mês 4, mês 5. Aí é mais barato. Tá vendo? A gente sabe de tudo. Tem que colocar o que conhece. É só conversar, né? É só conversar, né? Que a gente vai desenrolando. Muito obrigado. Mano, foi foda pra caralho. Se você estiver lá, eu falo lá também. Não morou? Amém, amém, amém. Eu tô sempre, mano. Você pode ver que eu viajo. Do nada, eu tava lá na Suíça. Voltei pra cá pra fazer a live aí. Daqui a pouco eu vou pra outro canto lá. Essa loucura. Ó, agora é de verdade. Nossa, eu quero muito passar. Bariloche, a gente... Bariloche. Vamos, Bariloche? Ô, vamos, vamos marcar Bariloche? Bariloche, eu vou marcar com você. O mais difícil é você me falar. Não, eu vou marcar Bariloche. Você vai, Bariloche. Eu viajo pra caralho. Não, vou marcar então. Eu e você. Não tem Renato. Eu vou falar. Eu e você, aqui. Eu vou jogar na vida. A banda aqui eu já separo a agenda. Demorou. Bariloche, lá e vai. Mano, mano, eu aprendi a andar de novo. Você é manja? Só que eu quero pedir esqui agora. Esqui eu não manjo muito não. Sabe por quê? Você vai notar aqui. Toda pista foi feita pra esquina. Eu gosto de esqui, mano. Toda hora tá tirando o pé, empurrando. O esqui, os caras só vai empurrando aqui assim, ó. Mas é foda porque você tem que ir pra pra e pra cá. O snow eu sei. O snow eu sei também. E o esqui? Eu não sei se é o esqui. Sério? É, eu não sei de esqui. Mas eu quero aprender o esqui, mano. É mais fácil, viado. Eu quero aprender o esqui. Ah, é mais difícil, mano. O snow é mais de foda. Eu gosto do snow, viado. O snow você vai lá trocar base, parra, trocar base. Olha o nó que faz só aqui, ó. Ah, você não viu andando não? O quê? Dois compromissos então, aqui, ó. Eu tô falando sério. O da Casa do Lago, que a gente vai colocar a Starlink em cima do carro, pra gente descer com os carros, descer pro lago. Demorou. Esse compromisso e eu vou marcar o... Demorou? Demorou. Esse ano vai ter, rapaziada. Vocês vão ver. Bebê, obrigado. É nóis. Thiago, né? Foi uma loucura. Achei isso é uma loucura hoje, mano. Foi uma loucura, cara. Brotou, acelerou aquele R8. Deu um voltinho, R0. Oi, eu falei pro Buca que eu deixei ele dirigir a Lambra. Ele ficou todo feliz. Depois... O que não deixou? Tá louco, cara? Não, não. Não, não. Já bateu a motolina, a sadeira. É, não. Depois vai no Dream, você leva ele num lugar de boa, né? Demorou. Vai com 10 segundos. Vai devagar. Não tem nada, isso é o último. Mano, você tá doido. Não pensa muito. Tem outro carro, não? Tem um Z, mano, de drift. Aí, esse aí daí dá. Esse daí dá. Rapaziada, então é isso. Vou deixar nesse videozão por aí que você gostou, mano. Deixa like. Deixa like, comenta o que você achou. Eu não sei se esse vlog ficou de uma hora, se foi de duas horas. Eu só gravei pra... Espero que você tenha gostado de verdade. Valeu, John. Valeu, obrigado. Tamo junto, você veio bem. Isso, a nave tá nervosa. Leva pra Londrina, parece que é uma racha. Já foi, prometo. Não, foi o R8. Foi o R8 que você foi? Esse aí, você não foi. Tem que levar. Tem que levar. Vamos, irmão, pra Londrina. Falou, bebê. É nóis, valeu, hein?